Vê essa coisinha fofa e amorosa, tá ligado? Quem vê essa coisinha tão boazinha, né? Não pode imaginar que essa coisinha pegou uma briga com o gato monta e com uma confusão tão grande. Olha o buraco, tá vendo? Que derrubou aqui quase no meu carro a telha, tá vendo? Olha o telhado, olha o que quebrou, derrubou coisas, tá vendo? Isso, um gatinho, pois é, gente. Uma dica que tem aqui, que eu tenho pra dar pra vocês, vou botar aqui, ó. É que vocês nunca deixem o carro próximo ao telhado, porque foi por pouco, viu? Quem tem gatinho aqui, ontem foi o maior carnaval. Já sabe, ó. Nunca deixem. Foi sorte, viu? Nunca deixe o carro muito próximo do telhado. Vou até afastar, colocar em outro local. Isso, ninguém imagina, né? Que essa coisinha aqui, carinhosa, quase colocou um buraco no meu carro, botou um gato, um outro gato pra correr. Predi! Ele ainda ignora. Ele ainda não tem um buraco. Ele ainda não tem um buraco.